Música Vocês vão ficar com muita raiva desse mapa, é isso que eu falo pra vocês, velho Porque o mapa é troll, é pra trollar todo mundo Que porra Que porra aqui, velho Olha esse baguinho, olha essa estátua aqui em cima, Flávio Olha o baguinho zoado da porra, olha o Quick Revive flutuando Dá pra comprar ele? Sei lá, deve dar Nossa, olha o deadshot da equirinha aqui Legal, energia, onde está a energia? Sei lá Olha ali, Flávio, energia, Flávio, vai lá, liga lá Olha o zumbi voando em cima Liga lá, Flávio, energia Caralho, que porra é essa? Olha onde está, olha onde está a caixa lá, galera Olha que beijinho, mano Ô Flávio Ô Pery, você viu onde está a caixa? Tenta pegar aí Não tem como, tá ligado? Porra, bicho Que mapa drogado, velho Agora vem aqui, ó Vocês querem fazer P.K. Punch? Vem cá que eu vou mostrar pra vocês Aqui, ó, timeout, ali, ó Aqui, ó Olha o P.K. Punch ali Bicho, cai no buraco Ué, Flávio Eu caí no buraco? Como que você fez isso? Puta que... Ali no canto tem um buraco Quem fez esse mapa fumou muita pedra, velho Ô, 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 ô Pery Oi Vixi, teve outro caiu ali Ué, Flávio Cheguei num lugar e eu morri Não fui, eu não caí Na parede me matou Ô, ô, ô Pery Tenta pegar, ó Tenta pegar o Double Tap ali, ó Cadê o Double? Aqui, ó Tenta ir lá Bora Vai lá Cara, que porra é essa? Vai, Pery Aqui, ó Ué Ué Flávio, o que aconteceu? Fala o outro Foi desse jeito que eu morri Já que foi do outro lado Olha lá, ele cai no buraco Ai, que mapa zoado da porra Que merda É, só tem a pistola ali Os manequins tudo ao contrário, velho Olha o caralho É, então, olha esses manequins muito louco, velho E cadê? Onde tem arma, velho? Vai ficar só com essa... Tem arma? Vai ficar só com a porra da... Olha o zumbi flutuando ali Olha essa caixa de lado Eu acho que dá pra subir ali, hein Pô, deu sorte, hein Olha, eu peguei uma munição Cadê, velho? Será que ali em cima? Ali em cima é o Jugger? Não Não dá pra ligar a energia? É, ali em cima é o Jugger Então, você tem que seguir o zumbi ali Pra você saber onde tem Esse zumbi? Você não viu eles voando? Eu acho que dá pra você passar por lá Aqui? Só aquela hora eu fui fazer isso e caí no buraco Será? É, deixa eu tentar de novo Tem que ver da onde que eles vêm Nossa, os bagulhos sem física Olha só, dentro da cabeça desse manequim aqui tem um speedcola, é isso? Speedcola Olha o Pérez Sai, eu morri, sai aí Pérez Eu morri aí O Pérez correu Cadê, cadê o speedcola? Olha, dá pra entrar ali na cabeça do manequim, velho Não, dentro de um manequim tem um speedcola, velho Pode Nossa, é verdade mesmo Nossa, é muito bugado, velho A cabeça do manequim não tem física, velho Eu acho que eu vou baixar o mod de todos, aí Criar os mods muito loucos, ó, velho Ah, que bagulho louco da porra Cara, é muito... Mano, é... Olha aqui, ó Tem o... Tem o deadshot aqui no meio das plantinhas Velho, o cara tava usando muita droga, velho Quando ele cria esse mapa Pior que não tem arma, não tem nada, velho Dá pra ver um montão aqui, porque o lugar é aberto Ah, dá Sem arma Olha lá, olha lá Eu tava voando Aonde, Flávio? Aqui, ó Cadê? Vem aí, olha lá, ó Cadê, Flávio? Cadê? Ah, tô vendo você Caralho, Flávio descobriu um easter egg, velho Agora tem que saber que você fica na energia Tem a sombra Ai, socorro! Ah, mano, morri Tem a sombra, Flávio Eu só vi o Bruno falecendo Vai, me ajuda Tem a sombra Aí Peraí, Flávio, deixa eu ir com você Tem a sombra Tem a sombra É o easter egg desse mapa, velho Tem a sombra Eu acho que é só mais um bug mesmo, velho Nossa, velho Que mapa zoado É só andar normal? É, só andar normal Ai, caralho Cai Cuidado pra não cair no limpo, velho Nossa, eu morri de novo Flávio Olha o outro Olha o outro morreu também, velho Vai, atira, Flávio Atira, atira em todo mundo Senão você vai morrer Eu tô sem bala Eu tô sem bala Granada, você tem granada Quatro granada, burrão Vai morrer Quatro granada, velho Mata logo Nossa, vocês sabem Eu acho que tô abaixando agora Assim, tá com o jogo fechado Sim, eu tô com o jogo aberto E tá abaixando Nossa Caralho, que desgraça Tapou E tem um Tem um gigante lá embaixo, velho Ô, mas vocês não tem noção, velho A sombra não indica direito essa porra Claro que não A papel é tudo estranho, mano Vai, vai, vai Todo mundo Todo mundo O Flávio sabe o primeiro caminho Vamos seguir o Flávio O objetivo é pegar a caixa e ativar a energia, velho Pera, Flávio, pera Pera nós, Flávio Um já pôr ele Não, eu caí também Socorro Aqui, ó A sombra Ah, velho Que porra, velho Que porra Eu caí exatamente Eu caí também Do doce Não, mas não tá aí, velho Eu tive que morrido nada É, eu morri Não, mas não é nada É pra cima É pra cima Caramba Caralho, como que chega lá Vamos ver Deve ser outro lugar Que vai pra lá Será que os manequins Tem algum lugar também? Não, os manequins Tá fazendo sombra normal Tá tudo normal a sombra Porque a sombra aqui já é em cima, ó Ah, mano Eu acho que não tem explicação Eu acho que ele só criou esse mapa com a bomba Olha, a ponte aqui em cima Olha aqui, ó Cadê, Flávio? Ah, é verdade Verdade mesmo Opa Vamos ver como sobe lá Pera aí Aqui, ó Pera aí Vai descendo a ponte aqui, ó Caralho, olha o que tem minupe aqui, velho Aqui, ó Aqui, ó Ah, é outro caminho Não é nem por aqui, Flávio Nossa, velho Que bagui Sem noção da porra Olha lá Eu caí, droga Se quiser dar tiro no chão Que agora você sabe Como é que é Ah Nossa, o cara tá dentro da caixa, velho Eu vou abrir a caixa aqui Já vou pegar uma hormona bem top, velho Caralho Pronto, velho Peguei a faro Nossa, velho Onde eu tô, cara? Agora dá pra sobreviver, hein, viado Oh, agora dá pra Vamos pegar round 100 aqui Rapidão É, agora tem arma, velho Aí, deixa eu lá pegar Aí, os zumbis não chegam lá em cima A gente pode camperar lá Ah, mas aí é safadeira, né? Nossa, velho Que bagulho louco da porra Porra, não sei nem Que bugado Deixa eu ver Ih, a caixa aqui do meu bugado Cadê? Nossa, a caixa tá de lado, velho Olha lá, o raio dela é baixinho pro lado Olha a caixa de lado Nossa, é verdade, ó Gente, que mapa da hora, velho Olha o raio aqui da caixa, velho Olha aqui o raio da caixa Uuuh Olha o Underfeest aqui Cadê o Underfeest? Olha o Underfeest aqui, ó Olha o cachorro flutuando Nossa, o cara O cara é bom de mira, velho Acertou o cachorro flutuante Ah, eu tenho Vou tentar na orelha desse, cara Eita, pega O cachorro aqui dentro Cadê o cachorro? Parece que eu morri Cadê? Tem que esculpe no cachorro, viado Ah, eu quero pegar essa arma aqui Eita, pega o cachorro Olha o cachorro flutuante Toma Ali, ó Nossa, olha o cachorro muito louco lá, velho Olha onde ele tá Vamos tentar descobrir onde tá o moleque aqui Vamos Tá tudo bugado mesmo Olha aí O Dudu vai cair ali daqui a pouco Dracon Eu tô com a Dracon também Nossa, e esses manequins, velho Ó, tem um O Staminop tá aqui dentro da cabeça do bagulho Staminop não Speedcola Ah, eu preciso de uma arma fazer dinheiro Ah, o manequim que tá ali, ó Droga Achei já Caramba Me ajuda Quando vai achando que o mapa presta Alguma coisa estranha acontece, velho Mas esse mapa, velho Esse mapa não presta Nem um pouco Ó o moleque aqui Tô falando do moleque Cadê? É, eu tô precisando Tá ali na É meio que na diagonal Sei lá que porra é aquela Pega um vezes dois aí Tem um vezes dois, ó Ih, cara, por que que tem o Donald Trump enfiado nessa porra, velho Nossa Ah, que ele quer fazer a barreira do México Foi um trocadilho Tipo, Donald Trump e Magic Wall, entendeu Tipo, foi um trocadilho bem merda Que foda Ai, caralho Só que tem um estranho, velho Ah, aqui, ó, o moleque é verdade Se pá, dá pra fazer uma série com mapas escudos desse tipo aqui, velho É, mano, bora Eu não sei o que tem que ter feito essa porra, velho Ó a Fire Sale Já era Caralho, o speedcall agora só tá aparecendo pra mim Que eu não encosto nele É, mas é verdade Mas isso aí não funciona pra perk, né, velho Não Não, mas isso aqui é nada, né, garoto Hã? Tem duas caixas, velho What the fuck? É só duas? Não, tem tipo duas ao mesmo tempo É, mas tá com saudão, caralho Não, duas ao mesmo tempo num lugar ali Ah, duas no mesmo lugar? Uma em cima da outra? Não, ah, sei lá Ah, você não sabe explicar nada, bicho Eu sou burro, tio Me perdoa Ô, sai daqui, velho Deixa eu matar os bichinhos Aê Caralho, que desgraça, velho Ô, louco Mapa diferenciado, velho Achei esse mapa diferenciado Nossa, agora essa caixa Virada na... De lateral aí É muito zoada, velho Olha que caixa zoada da porra Bruno, onde é que você achou essa porra, velho? Sei lá, tá fumando droga Surpresa, velho Ué, vocês falaram que queriam um mapa diferente De tudo que vocês tinham visto, né? Teu 4 e 20 e o Bruno saiu procurando esses mapas aqui É, não Falei, o primeiro que vier Mas vai falar que não é o mapa que garante pelo menos aí meia hora de diversão pra vocês Meia hora garante minha vida aí toda, velho Aí, ó Aí, ó Nossa O pior que o respaldo zumbi é muito louco, né? Ai, tomei um tapão aqui Vai, recarrega logo a arma do caralho Para de atirar no meu zumbi Cadê? Nossa, velho Até hoje que eu tô esperando esse custom map É um mapa que tem, é Sede parecido com o Os spawns Parecido com o do Veloopt Lá do World of War Ó, galera Me dá cover que eu vou fazer o P.E.K.A. Punch, beleza? Tá É, tá Aqui, ó Vai, me dá cover Nossa, velho Me dá cover Olha o P.E.K.A. Punch Que zoado, mano Ah, eu não Ué Ah, eu vi Um dos caras morreu Um dos corno morreu Ai, eu perdi o dinheiro Sai Deixa eu sair Vai morrer no estudo Sai, eu quero fazer o P.E.K.A. Punch Sai daí, seu viado Ô, cachorro Flávio, me ajuda Ele tá me prendendo Segunda, segura Não Sai, 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 sai Ô, cachorro tá bugado em vocês Ô, Flávio, me ajuda Segura, pegada Segura Sai daí, seu corno Ó Vai, Bruno Pega aí que eu tenho que pegar logo Vai, vai, vai Vai, vai Dingo Porra, agora, fi Quando eu fiz, viado Boa É nada Agora eu tô com duas sniper, velho Agora eu tô com duas sniper, velho Porque agora eu vou pegar um municinho Que tá com duas três sniper Vou gastar todas as balas dessa fara O lixo aqui Falta logo Eu vou Cadê? O Flávio tá morto O Flávio é foda, velho Eu vou fazer aqui, ó Pack a punch da Dingo Pegar o Juggernog, não sou bem louco É verdade, né, velho Dá pra pegar o Juggernog Eu fui tentar pegar o Double Tap lá, não consegui Nossa, agora tem um arrombado me travando aqui Sai daí, seu viado Time out Time out Beleza E vou pegar o Quick Revive agora, velho E agora eu tô blindão, mano Agora eu tenho um milhão de balas Quick Revive não tem como Explodir Ah, não dá pra pegar o Quick Revive, não Mas ele tá por ali Eu consigo ver ele Tentando comprar Tentando comprar com 900 contas Vai, agora eu vou comprar Ai, socorro, socorro, socorro Ufa Cadê? Pô, que porra que é essa aqui? É uma trap, ó Ah, não Tem o Deadshot da Equiri, viado Tem, ó Tá no meio da horta Pô, vocês não são como Esse mapa tem qualidade de alta Se você pega uma sniper emida Pra algum lugar que não seja no mapa O bagulho vai ficar tudo desfocado, mano É, não, mas ele não precisa nem fazer isso, velho Qualquer bagulho já desfoca Da porra toda Eu não tenho grana Aí, ó Tem um manequim branco gigante Ele, nossa Não deu nem tempo Ele já caiu já morto, já Bom, galera Espero que vocês tenham gostado do vídeo Não esquece de deixar o like Se inscrever no canal E compartilhar ele aí Pra ajudar a gente Esse vídeo aqui foi mais pra mostrar Esse mapa pra vocês Que é um mapa realmente Muito insano aí Muito, muito retardado Um mapa que não tem nada a ver, velho Espero que tá tudo bugado E eu quero agradecer aqui O Flávio Ao Doodles E ao Pérez Que me ajudaram aí Com essa gameplay Um forte abraço E até mais! Tchau! 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 Tchau!